Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Minha sobrancelha está descabelada. Boa noite, gente. Tudo bom? Deixa eu tirar a minha iluminação aqui. Ai, melhor. Boa noite. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Então, já vão comentando aqui de onde vocês estão assistindo a live de hoje. Adoro ver de onde vocês estão, daqui do Brasil. Às vezes tem gente até, né, no exterior. Como vocês estão, gente? Aproveitem e já compartilhem também a live aí com as suas amigas, que também gostam de bordar. Com grupos, né? Eu sei que tem muito grupo aqui no Facebook de bordado e tudo. Se quiserem também compartilhar, porque eu falo sempre que conhecimento é bom quando a gente compartilha, né? Então, já compartilhem a live também pra ficar salva aí no perfil de vocês, né? Assim que a live acabar, ela vai ficar salva aqui no perfil do Bazar Horizonte. Mas compartilhando no próprio perfil de vocês, fica muito mais fácil de vocês encontrarem, né? Porque ela vai estar ali guardadinha. Boa noite, Olga. Sempre por aqui. Bom, gente, hoje teremos uma live de bordado livre e nós vamos finalizar aqui este bordado super fofo que eu estou fazendo para mega artesanal. Pra quem não sabe, a mega artesanal... Ó, Lizzy acabou de perguntar. Boa noite, Lizzy. O que vai ensinar hoje? Hoje eu vou ensinar bordado livre. Eu vou ensinar vocês a fazer esta parte aqui do bordado, tá? Onde a gente vai utilizar linha metalizada e eu vou ensinar uma dica aí de como facilitar um pouco, né? O manuseio da linha metalizada, porque ela é uma linha um pouquinho mais avançada aí, né? Em habilidade que a gente precisa pra utilizar ela, tá? Mas com a técnica que eu vou mostrar hoje, vocês vão ver que ajuda bastante, tá? Então, este bordado aqui eu estou fazendo ele para mega artesanal. Pra quem não sabe, a mega artesanal é uma das maiores feiras de artesanato da América Latina, tá, gente? Não só do Brasil. E ela vai acontecer agora, em agosto, do dia 28 de... Agosto não, perdão. Julho e agosto. Então, ela vai acontecer agora do dia 28 de julho até o dia 2 de agosto. Eu estarei lá todos os dias, em parceria com a Linhas Corrente, né? Este ano nós teremos três stands, gente. Um vai ser só de aulas. Eu vou dar aula lá no primeiro dia, uma aula de bordado livre também. A gente vai ter também um stand de demonstrações da Prim e da DMC, que são marcas que você consegue comprar no aplicativo e no site do Bazar Horizonte. E a gente também vai ter um stand de loja, que vai ser em parceria com o Bazar Horizonte. Então, se preparem aí, se vocês estarão aqui em São Paulo, durante o período da Mega. Se vocês virão para a Mega, já quero aí dar um oi pra todo mundo. Pode vir me cumprimentar, me abraçar, eu adoro. E também dei uma passadinha, então, em todos os nossos stands, incluindo a nossa loja, junto com o Bazar Horizonte, tá? Deixa eu ver o que mais o pessoal está comentando aqui. Boa noite, Claudete. Boa noite, Evelyn. Tudo bom? A Evelyn também me segue bastante lá no Instagram. Bom, gente, vou virar aqui rapidinho para mostrar para vocês as nossas redes sociais, tá? Então, aqui, gente, para vocês seguirem o Bazar Horizonte, né? Acessem também o site ou o aplicativo como Bazar Horizonte. E também sigam a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, que vocês já estão aqui comigo, mas também no Instagram e no YouTube, tá? Sigam também a Linhas Corrente, ó. Se escreve assim, o S é apenas no Linhas, tá? Sigam a gente também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no TikTok. A gente está com conteúdo novo no YouTube todas as terças e quintas, tá? Já tem tutorial meu de ponto cruz, de customização em roupas lá no YouTube, tá? E também tem muita coisa legal de tricô, de crochê, de costura. Então, se você também aí é de outras artesanistas, né? Fiquem à vontade para olhar o nosso conteúdo, que tem muita coisa bacana. E sigam também os meus perfis aqui. O Bruna Bordadeira, que é o meu perfil focado em aulas de bordado, né? Então, eu dou dicas, mostro materiais, tem tutorial, aviso sempre que tem as nossas lives. E o Femi Borda, que é o meu ateliê de bordado. Então, é lá onde eu recebo as minhas encomendas, né? Eu faço principalmente retratos, tá? Então, se vocês também quiserem, né? Conhecer o meu trabalho aí com as encomendas, é pelo Femi Borda, tá? E no Bruna Bordadeira, vocês vão encontrar todo o conteúdo que eu costumo passar aqui em lives. Então, mais uma vez, também compartilhem já a live, tá, gente? Para a gente poder chegar no maior número de pessoas possível, né? Conhecimento é sempre bom quando a gente compartilha. Deixa eu fechar aqui. E agora, vamos para os materiais, gente. Então, mostrando aqui mais uma vez o nosso bordado. Vou deixar agora a iluminação aqui, porque como a gente vai usar uma linha metalizada, eu gosto de usar essa iluminação para mostrar para vocês, ó, o brilho dela. Aqui, eu usei a linha Etoile, que é a minha linha preferida. Quem já viu alguma live minha, já viu falando isso. Então, aqui eu usei a linha Etoile, na cor Blanc, que é o branco deles, tá? Ela não tem numeração, é Blanc mesmo. Aqui, no contorno, eu utilizei a Ancor Mouliné, que é essa aqui, a número 1, que é o branco mais branquinho mesmo deles, tá? Aqui, para fazer o capuz, todos os detalhes do rosto, eu fiz com a Ancor Mouliné número 403, que é o nosso preto. E a que nós vamos utilizar hoje, que também é a mesma que eu utilizei para fazer a boquinha dela aqui, é a Ancor Mouliné número 47, que é esse tom aqui entre um vermelho e um bordô, um vermelho mais fechado, né? Eu gosto bastante de utilizar ele, tá? E aqui, nós utilizamos, então, que é o mesmo que a gente vai fazer aqui desse lado, tá? Primeiro, eu vou bordar um pouquinho aqui com vocês, usando apenas a Light Effects, que é a linha metalizada que nós vamos utilizar hoje, tá? Essa daqui, ó, vocês podem ver as duas linhas que a gente vai usar hoje, deixa eu mostrar aqui. Elas são multicoloridas, ó. Então, ela tem aí vários sons diferentes na mesma meada. Então, é super legal, porque você não precisa ficar trocando, né, de linha, comprar aí linha de várias cores, compra uma azul, uma amarela, uma vermelha, não. Aqui você já tem todas essas cores juntas, então, é muito bom para a gente utilizar aí, para dar, né, um up no nosso bordado de uma maneira bem simples, tá? Então, eu vou começar usando um pouquinho dessa daqui, tá? Que é a mais clarinha. Essa daqui é a Light Effects 135, tá? Para facilitar, gente, para vocês também buscarem, né, no site do Bazar Horizonte, podem colocar como DMC joias, tá? Porque essa daqui é a Light Effects joias, tá? Então, aí vocês podem procurar, assim, que fica um pouquinho mais fácil, né, do que procurar pelo nome em inglês, tá bom? E essa outra aqui, que é a que a gente vai misturar aí com a nossa linha de meada, essa é a técnica que eu vou ensinar hoje para vocês facilitarem um pouquinho aí o manuseio da linha metalizada. A gente vai misturar um fio dessa daqui com um fio da linha de meada, que é 100% algodão. E esse daqui é a 130, tá? Então, a 135, ela é um pouquinho mais clara, né? Tem tons aí mais suaves. E a 130, ela é mais vibrante, né? Para mim, essa linha, quando eu vi ela, eu pensei assim, gente, carnaval. Para mim, ela é 100% cara de carnaval, e por isso eu decidi fazer aqui uma colombina bem bonitinha com ponto veludo também. Foi um ponto que eu já ensinei aqui em outras lives, tá? Então, gente, vamos lá. Vou mostrar também aqui os outros materiais, gente. Eu também gosto de guardar a linha aqui, ó. Nesse, como se fosse um porta-linha, né? Também tem aí no site do Bazar Horizonte. Tem vários formatos diferentes. Também é super legal para a gente dar de presente. Tem esse daqui de costela de Adão, mas a gente também tem em formato de cachorrinho, de coruja, de fita métrica, que eu acho muito bonito também, tá? Então, eu estou utilizando esse aqui para guardar. De agulha, nós vamos utilizar a número 24 ou 26 de bordado, tá? Então, está escrito aqui bordado. Às vezes, também vai estar escrito tapestry, né? Que é tapeçaria em inglês. E a gente vai usar essas daqui, ó, da ponta, tá? Que é a número 24. Se vocês têm dificuldade de passar uma quantidade maior de linhas pela agulha, gente, vocês também podem comprar este passador da Prim. É Prim com Y, tá? P-R-Y-M. Então, ó, esse daqui, além dele ser, ó, bem largo aqui, que é o que ajuda a gente a passar uma quantidade maior de linhas pela agulha, ele tem essa lanterninha, que quando você aperta aqui, ó, até o final, ela acende. Então, ajuda bastante aí para quem tem dificuldade para enxergar e tudo, tá? Também vamos utilizar aqui a nossa querida fiel escudeira tesourinha de garça. Essa daqui é a da Prim Love. E a gente também vai precisar de tecido, é claro, né? E bastidor. Este bastidor aqui é uma novidade da Anchor, tá? Ele é um bastidor de 18 centímetros esse. Ele é feito de bambu e ele tem o acabamento perfeito, gente. É, assim, impecável. Vocês vão ver que não tem uma farpinha. Ele vem realmente, assim, pronto para uso, tá? É muito bom porque para a gente que trabalha com bastidor de bambu, ele economiza um tempo absurdo, vocês não têm noção. Então, vamos lá, gente. Primeiro, eu vou mostrar... Ah, inclusive, quero saber, gente. Vocês estão ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Está tudo certo? Vão me avisando aí que qualquer coisa eu vou ajustando, tá? Para ficar melhor para vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Evelyn falou boa noite, professora Bruna. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Floranice. Marilene do Guarujá. Acho que está tudo certo, né, gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Tudo certo? Então, beleza. Vou começar aqui, então, bordando apenas, tá? Com a linha DMC Light Effects. Vou começar aqui com a 135. Vou fazer igual eu fiz nessa parte aqui de cima. Opa, deixa eu prender melhor o bastidor. Aí. Igual eu fiz nessa parte aqui de cima, ó. Essas pontinhos mais clarinhos, né? Vou fazer também alguns desses detalhes aqui. A Olga falou que está tudo ok. Obrigada, Olga. Boa tarde, não, perdão. Boa noite, Maria Inês. Então, vou pegar aqui a minha linha, tá? Aqui, gente, quando nós vamos trabalhar com a linha metalizada, eu prefiro, mesmo que eu vá usar só um único fio, sempre trabalhar com uma agulha mais grossa e com o olho maior, que é a nossa agulha de bordado, tá? Então, estou só soltando aqui rapidinho. Nem tão rapidinho, né? Mas eu estou tentando, gente. Deixa eu soltar aqui com a outra mão. Deixa eu ver. A Evelyn também falou que está tudo ok. Som, luz, maravilha, gente. Obrigada pelo retorno aí. Então, ó. Aqui, gente, eu costumo fazer diferente do que eu estou habituada, tá? Então, normalmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né? A minha linha. Eu vou dobrar ela na metade e eu vou unir as duas pontinhas pra fazer o nó invisível. Aqui, eu não vou fazer dessa forma, tá? Quando a gente trabalha com a linha metalizada, como ela é uma linha um pouquinho mais áspera, né? E um pouquinho mais armada, eu vou dar só um nozinho aqui na ponta, tá? Que eu estou utilizando dois fios, ó. São dois fiozinhos. Aqui. Dois fiozinhos, tá? Da meada. A gente pode desfiar aí a meada pra pegar a quantidade de fios que a gente quer. Vou unir eles aqui e eu vou dar alguns nozinhos pra ficar preso dessa forma no meu bordado, tá bom? Deixa eu só conseguir fazer aqui. Porque a minha unha tá um pouco comprida, então tá atrapalhando um pouquinho. Mas é normal. Vai dar certo. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. A Florianice falou que mora pertinho do Basal Horizonte. Ai, que legal! Então, ó. Você já pode, depois, amanhã, dar uma passadinha lá e comprar aqui essas linhas da DMC pra você fazer esse bordado também. O risco dele vai ser liberado lá na Mega, tá? Depois eu posso também postar no meu Instagram pra vocês fazerem junto, tá? Mas ele vai estar exposto pela primeira vez lá na Mega Artesanal. E aí vai ser lá também que já vai estar liberado o risco. Vai ter QR Code e tudo. Vai ser bem legal, gente. Então, prontinho. Fiz aqui o nó, tá? Eu gosto de fazer um nó um pouquinho mais volumoso pra ter certeza que não vai atravessar aqui no tecido. Vou agora, então, aqui pra ponta, onde estão as pontinhas da minha linha. E eu vou passar aqui a minha agulha. Então, gente, vou segurar aqui, ó, as linhas bem na pontinha do meu dedo, tá? E vou empurrar pra dentro da agulha. Aqui, como ela é bem mais rígida, né? A gente consegue enxergar bem se conseguiu passar todos os fiozinhos ou não. Pronto, conseguimos. Então, vamos lá. Vou deixar, né, sempre aquela sobra aqui, tá? Pra que eu possa fechar a mão em cima, tá? E vamos começar. Aqui, gente, eu vou começar só fazendo nozinhos franceses, pequenininhos, só pra dar aquela carinha, assim, de confete, tá? Então, vou fazer o nó francês como eu estou acostumada a fazer. Então, vou segurar a agulha, né, pra quem é destro, ou seja, pra quem escreve com a mão direita. Vou segurar a minha agulha com a mão direita e vou segurar a linha com a mão esquerda. Eu vou dar uma, duas, três voltinhas aqui e vou furar do ladinho, tá? Eu não posso furar dentro do mesmo buraquinho aqui, tá? Deixa eu até dar um zoom pra vocês verem melhor, ó. Não posso furar dentro do mesmo buraquinho, eu tenho que furar um pouquinho pro lado da onde tá saindo a minha linha pra esse ponto dar certo. Aí. E agora, eu vou puxar lá atrás. Ó, vocês conseguem ver que ela é uma linha que, né, ela dá uma emperradinha mesmo, é normal, tá, gente? Como ela tem esse, essa textura, né, é isso mesmo que vai acontecer, já é o esperado, tá? Por isso que eu quero mostrar um pouquinho aí pra vocês de como é ela aqui, dessa forma, só utilizando ela mesmo. E depois, como fica mais fácil quando a gente usa ela misturada com a linha de meada, tá? Então, vou fazer mais um aqui, então, ó, vou dar uma, duas, três voltinhas. Vou furar aqui um pouquinho longe, tá, ó, gente? Coisa aí de um, dois milímetros de distância. Vou descer aqui a minha linha pra ela encostar aqui no tecido, né? Não pode ficar com o nozinho aqui em cima, ó, no meio da agulha. Eu posso até empurrar aqui com a minha unha pro nozinho já ficar encostado no tecido, tá? Vou segurar aqui a minha linha, ó, ela tem que ficar assim reta, tá, ó, ó, reta. Quando ela fica assim reta é porque ela está tensionada, tá? Se eu deixo ela assim, ó, molenga, aí não vai dar certo. Então, tem que deixar ela aqui retinha. E agora, só puxar. Aí, pronto. Temos mais um nozinho. Aqui também eu vou fazer alguns pontos retos, só pra fazer esse pequeno losango, né? Deixa eu trazer um pouquinho aqui mais pra cima pra vocês verem. O ponto cheio, gente, ó, eu gosto de descer aqui com a minha linha na direção que eu quero que ela vá mesmo, tá? E aí, depois eu faço igual eu fiz aqui. Eu vou dar só uma empurradinha aí com a agulha e eu furo aqui no tecido. Porque assim você já consegue visualizar se você tá mesmo furando reto ou se tá um pouco tortinho. E aí, você, né, muda um pouquinho o local pra onde você tá bordando pra ela ficar direitinho. Então, vou só encurtando aqui. Maria Inês é de Porto Feliz, em São Paulo. Ah, a Florianice falou que ela vai na Mega. Isso aí. É um evento muito legal, gente. É bem bacana mesmo de ver. Tem muita coisa acontecendo, muita aula. A gente vai ter aula de bordado, de pantinido, que também é um tipo de bordado, né? E de crochê e de tricô lá no stand da Linhas Corrente. Aqui, gente, só pra ele ficar um losango mais pontudinho, eu vou fazer também um pontinho aqui, ó. Tá? Só um pouquinho mesmo. Vou até passar aqui a linha por baixo desses outros pontinhos que a gente já fez. Aí. É a mesma coisa, gente. Pode puxar aqui com o dedo pra você ver se você tá deixando reto mesmo. E furar. Ó, Florianice, se você for no primeiro dia, que é no dia 28, eu darei um workshop lá no stand da Linhas Corrente de bordado livre, tá? Então, vou te esperar lá pra ser minha aluna também. Então, gente, é isso. A linha de meada metalizada, ela precisa aí de mais paciência, né? A gente tem que ir bordando assim mais devagarinho. Eu também indico que vocês peguem sempre pedaços de linha menores, tá? Então, não peguem aí um pedaço muito longo, peguem mais ou menos até, vamos ver, até uns 50, 40 centímetros, tá? No máximo. Opa! Deixa eu... Aí. Porque isso também ajuda, tá? Quando a gente pega um pedaço muito longo, a linha sempre tende a embolar um pouquinho mais, né? Então, quando a gente faz assim... Tô achando que tá muito fraco a minha iluminação. Aí. Pronto. Então, quando a gente faz assim, com fios mais curtos, fica um pouquinho mais fácil aí da gente trabalhar, tá? A Olga perguntou, eu nunca fui na Mega, os cursos são pagos? Não, eles são gratuitos. Os da linha Corrente, pelo menos, eles são todos gratuitos, tá? Você só tem que retirar a sua inscrição, né? Fazer a sua inscrição com uma hora antes do workshop que você quer fazer. Então, por exemplo, o meu, se não me engano, ele vai ser às 15 para as 4. Então, às 15 para as 3, você já tem que tá lá na fila da linha Corrente pra poder retirar a sua inscrição, né? Porque são vagas... São 35 vagas por ordem de chegada. Então, você tem que, né, ficar lá pra garantir a sua vaga. Mas, é gratuita e você também leva os materiais pra casa. Ó, Florianice, vai sim, é isso aí. Espero vocês lá, gente. Então, ó, aqui já tá, né, um pouquinho mais fácil. É isso com prática, né, e com calma a gente consegue ir utilizando aí essa linha sem tanta dificuldade. Tá? Vou só terminar esse losango aqui. E aí, depois a gente vai passar pro outro fio, pra vocês verem que fica ainda mais fácil, tá? Realmente, assim, é uma dica que eu uso muito no meu dia a dia e que eu gosto bastante de fazer. Porque ela facilita muito e eu acho que também deixa o bordado muito bonito quando a gente faz dessa forma. Vocês já vão ver como é que eu faço. Por enquanto, tá tranquilo, né, gente? Aqui, ponto cheio. Todo mundo acho que já conhece. Tô só fazendo ele aqui. Eu gosto de sempre fazer dessa forma. Eu divido aqui o que eu quero bordar no meio, né? Então, faço esse ponto aqui marcando o meio. E aí, eu vou bordar todo o lado esquerdo e depois eu vou bordar todo o lado direito. Pra mim, fica bem mais fácil fazer dessa forma, porque aí você tem certeza que você tá fazendo bem simétrico, né? Porque quando eu for agora passar pro outro lado, né, pro lado direito, aí é só eu imitar a posição e a quantidade de pontos que eu fiz do lado esquerdo. Vou também fazer aqui, gente, esse último pontinho aqui, só pra ele ficar mais pontudinho. Então, também vou passar embaixo aqui dos pontos que eu já fiz. Aí. Só pra deixar ele mais pontudinho, que eu acho que fica mais bonitinho. Aí. Então, agora, ó, eu estou olhando aqui, né, pra este ponto que eu fiz do lado esquerdo. Eu vou fazer ele agora do lado direito na mesma altura, tá? E aí, mesma coisa, a gente pode puxar a linha aqui pra baixo. Se quiser até, ó, faz igual eu tô fazendo de segurar com o dedão. E também tenta furar na mesma altura aqui do seu ponto que está do lado esquerdo. Que assim ele vai ficando bem simétrico, tá? Deixa eu ver. Algo perguntou, vai chegar os riscos de Natal? Essa linha é linda para usar nos riscos. Sim, realmente, ela é muito boa pra usar no Natal. Principalmente essa outra aqui, né, que é mais colorida. A gente ainda tá, que nem, vai ter o workshop mais focado em Halloween. Vai ter o workshop da Ariane muito legal, que eu queria ser aluna, gente, nesse. Mas eu estarei lá dando assistência a ela e a todos vocês que vão participar. Mas depois do que passar o Halloween, aí com certeza a gente já vai partir direto pro Natal. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça risco de Natal, podem falar, tá, gente? Que aí eu tento trazer mais desse conteúdo pra vocês. Se é algo que vocês gostem, já me fala. Que aí eu já me preparo também, né? Porque bordado é isso, a gente precisa de bastante tempo pra conseguir fazer as coisas. Então, é ótimo que vocês já estejam falando. Que aí eu sei que é algo que vocês vão querer um pouquinho antes, né? Pra quando chegar dezembro vocês já estarem fazendo eles e até finalizando. Prontinho. Vou fazer só mais umzinho aqui. Oi, Marcia. Não chegou atrasada, fica tranquila, tá? Agora eu estou só mostrando como é que eu faço aqui pra bordar com esta linha. Eu vou fazer só mais uma pontinha aqui, gente, que acabou cumprindo aquela. Aqui eu estou utilizando a linha Light Effects da DMC, tá? Ela é uma linha metalizada. Aqui eu estou utilizando em específico a 130 e a 135, que é essa daqui de cima, tá? Que elas são multicoloridas, né? Então, dá pra ver aqui que a gente tem azul, vermelho, amarelo, tudo misturado, ó. A 130, perdão, a 135, que é essa aqui, ó. Ela tem tons mais claros. Tá? Deixa eu tentar aqui, deixa... Aí, ó. Agora dá pra ver muito bem, né? Olha, gente, o brilho, que maravilhoso. Então, essa daqui ela tem uns tons mais claros, né? Um pouquinho mais pastéis aí. E a 130, que é a que a gente vai usar agora, que ela tem tons mais vibrantes. Então, ela vai mais pro vermelho. Tem aí verdes e azuis mais escuros, né? Essa daqui é maravilhosa também. Então, vamos lá, gente. Fiz aqui essa parte. Vou só... Ah, não. Tem mais aqui um... Temos dois nozinhos pra fazer ainda. Então, deixa eu fazer aqui. Então, gente, na francês, mesma coisa. Segurando a agulha com a minha mão direita e a língua com a minha mão esquerda, eu vou dar uma, duas, três voltinhas. Vou furar próximo, mas não no mesmo buraquinho. Encosto aqui no tecido e puxo. Aí. Vou fazer um outro aqui também, um pouquinho maior. Então, um, dois, três. E aí, gente, se vocês quiserem fazer maior também, pode, ó, dar quatro voltas ao invés de três, tá? Vocês vão aí mudando a quantidade de voltinhas e também a quantidade de linhas que vocês forem utilizar pra fazer aí tamanhos diferentes do seu nozinho francês, tá? Vou fazer aqui mais um. Aí, ó, como vocês podem ver, gente, é isso mesmo. A linha metalizada, ela emperra um pouquinho mais, tá? Porque ela é mais áspera, né? Ela é uma linha composta 100% de poliéster. Ó, aqui a gente pode ver. Ela tem 36%, opa, aqui, 33% de poliéster metalizado, tá, ó? Aqui tá escrito em francês e aqui em inglês. E 64% só de poliéster. Então, é por isso que ela é uma linha mesmo mais durinha, de certa forma, tá? Então, acaba exigindo aí um pouquinho da gente ter mais essa paciência, bordar com linhas mais curtas, né? Fazer aí cortes menores e tudo, porque ela acaba fazendo isso mesmo, tá? Mas você indo com calma, você já consegue aí driblar um pouquinho dessa habilidade maior que ela acaba exigindo da gente, né? Eu falo sempre essa questão de habilidade, porque não é dificuldade, tá, gente? Não é que ela seja mais difícil. Ela só exige um pouquinho mais de habilidade da gente pra poder fazer os bordados com ela, tá? Vou fazer mais um aqui também. E aí, a gente vai partir pra outra, que é a 130, que ela é mais vibrante. E aí, a gente vai fazer desta forma que eu fiz ali em cima. Opa, aqui tá caindo o meu bastidor. Só prender ele aqui em cima. E, gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode já ir perguntando, tá? Não precisa esperar chegar no final da live, nem nada assim. Já pode ir falando. Que, conforme eu for vendo aqui os comentários, eu também já vou respondendo vocês, tá? Aí é normal, ela dá essa emperradinha, gente. É bom quando a gente faz ao vivo, porque vocês veem que é assim mesmo que funciona, tá? Aí. E vou fazer mais um aqui. Pronto. Agora, gente, eu vou... Aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá? Eu vou arrematar prendendo aqui nessa parte, que tá toda preenchida, porque fica mais fácil, porque ela tá próxima. Então, vou passar aqui com a minha agulha embaixo de alguns pontinhos, tá? Eu não vou sair atravessando, ó, o meu bordado assim, tá? Eu vou passar por baixo de alguns pontos, pra não danificar aqui o que já foi bordado nessa parte, tá? Nessa área. Vou passar aqui uma segunda vez. Aí. E agora, eu vou passar, ó, tá vendo que formou uma argola aqui? Eu vou entrar com a minha agulha dentro dessa argola e vou puxar. E pronto. Ficou preso. E aí, se vocês quiserem, eu gosto de fazer isso pra garantir que tá bem preso mesmo, eu vou passar por baixo de mais alguns outros pontinhos aqui, ó. Pronto. E aí, pode cortar a rente, que tá garantido que ele tá bem preso aqui embaixo, né, dessa camada toda aí de bordado que a gente fez. Tá bom? Então, temos aqui, né, a nossa primeira parte, tá? Então, a gente já fez aqui, né, usando apenas a linha de meada. Então, deu pra vocês verem um pouquinho que, assim, ela é uma linha que exige um pouquinho mais de paciência da gente, que a gente borde mais devagar, né, que a gente tenha mais essa atenção. E agora, eu vou fazer como eu fiz nessa parte aqui de cima, ó. Essa parte aqui, gente, eu vou tirar a iluminação que eu tô achando que ela não tá ajudando muito, não. Pronto. Aí. Estão conseguindo ver bem? Tá tudo certo? Me avisem, tá? Então, agora eu vou fazer essa parte aqui, né, ali embaixo. Então, como é que eu fiz aqui? Bom, uma dica que eu dou e que eu uso muito, que eu acho muito útil pra gente trabalhar com linha metalizada, é que a gente borde utilizando um fio da linha metalizada e um fio da linha de algodão, né, como é a âncora mouliné. Então, nesse caso, essa aqui que eu escolhi, ó, a âncora mouliné, gente, ela é uma linha 100% algodão e ela é feita com o melhor algodão do mundo. Então, ela tem esse brilho e essa maciez aqui, né, ela é muito fácil de ser utilizada, ela não fica enterrando, tá? Então, isso vai facilitar aí pra gente trabalhar com a linha metalizada. Porque eu quis escolher, né, aqui o vermelho, tanto pra combinar com os outros detalhes do meu bordado, mas também, ó, eu vou mostrar aqui um segredinho pra vocês, ó. A linha de... a linha metalizada, como eu mostrei pra vocês, ela tem essa composição que ela é de poliéster, né, mas ela tem uma linha 64... é, 64? Deixa eu até confirmar aqui. Isso mesmo, ó, 64% de poliéster e 36% de poliéster metalizado. Ou seja, ela tem aqui, ó, esse fiozinho vermelho, que é o de poliéster, e depois o fiozinho metalizado, que é enrolado aqui em volta dele. Conseguem ver? Então, eu escolhi o vermelho também porque é isso, a base dessa linha aqui é vermelha. Então, eu gostei de usar ela pra conseguir ficar, é... mais de acordo com como ela já é, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando aqui. Boa noite, Marlene. A Evelyn falou detalhezinhos, a linha especial, né, demais, demais mesmo. Essa daqui é... é uma das mais legais de trabalhar, gente, porque ela tem essas cores super diferentes, né? Então, pra gente é sempre muito bacana de usar um material, assim, que foge um pouquinho do comum, né, porque a gente se diverte mesmo. Eu vou pegar um fio novo aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, como eu falei, gente, vamos usar aí fios um pouquinho mais curtos, tá, do que o normal. Então, vou pegar aqui um fio desse tamanho aqui, tá bom. E aí, gente, ela é como as linhas de meada normais. Então, ela vai ter aqui seis fiozinhos diferentes, tá? E a gente vai puxar só um pra trabalhar com ela agora, tá? E eu vou puxar da mesma forma que eu sempre faço, ó. Já soltou tudo certo aqui. Então, eu vou usar um fiozinho desse e aí, a partir desse daqui, eu vou pegar um fio de mesmo tamanho da âncora e moulinê, tá? Deixa eu só pegar aqui. Ver se eu cortei do mesmo tamanho. Cortei um pouquinho maior, então eu vou só aparar ela aqui pra ficar as duas do mesmo tamanho. Gente, mais uma vez, quero aproveitar aí pra pedir pra vocês compartilharem a live, tá? Compartilhem com amigas, outras artesãs, né? Compartilhem também se vocês estiverem aí em grupos, no Facebook, tudo. Perdão. E também, né, compartilhem no perfil de vocês, porque aí assim que a live estiver salva, vocês podem já assistir ela de novo, porque você sabe exatamente onde é que ela tá. Então, também ajuda bastante aí vocês a encontrarem com mais facilidade, tá? E poderem reassistir quantas vezes vocês quiserem pra poder praticar, né? Pra ver de novo todas as dicas que eu dei. Pronto, então, ó, aqui, gente, tô aqui com as duas linhas. Eu gosto de deixar elas na altura mais próxima possível, tá? Vou dar aqui o nozinho na ponta. Então, mais uma vez, né, trabalhando com linha metalizada, eu prefiro fazer o nozinho de costureira aqui na ponta, ao invés de fazer o nó invisível, que eu costumo usar, tá? Dei aqui um nozinho, vou dar mais um, pra ele ficar com um volume maior, pra garantir que não vai atravessar o nosso tecido sem querer. Pronto, vou dar mais um ainda, gente, porque eu sou assim, vocês sabem, eu gosto de deixar bem preso, eu gosto de fazer o nozinho também bem mais grossinho, pra garantir. Peraí que não foi, acho que agora vai. Aí, agora sim. Aí, pronto. Então, vou chegar aqui na outra ponta, vou tentar deixá-las mais ou menos na mesma altura, tá? Então, vou cortar aqui um pouquinho do que sobrou da minha linha vermelha. E já vou passar aqui pra minha agulha. Novamente, tô utilizando a mesma agulha, né, 24 ou 26 de bordado, tá? Pra não ficar enganchando tanto ela, como quando a gente usa uma agulha de costura, tá bom? Então, vamos lá agora pra outra parte aqui, deixa eu só prender mais um pouquinho aqui pra garantir que ela não vai sair enquanto a gente tá bordando. Aí, acho que agora tá bem preso. Deixa eu ver, boa noite, Maria Andriotti. A Joyce tá aqui também, boa noite, Joyce. A Joyce também é professora do nosso time da Linhas Corrente. Gente, sigam ela também nas redes sociais, Joyce Pavanelli Crochê. Então, gente, vamos fazer assim. Aqui, eu vou fazer como se fosse o ponto matiz ou ponto longo, ponto curto, tá? Se vocês já assistiram as minhas lives, com certeza vocês já viram eu fazendo esse pontinho aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer aqui como se fosse uma fileira normal de ponto atrás, tá? E depois eu vou construindo aqui o preenchimento dessa área aqui, fazendo outras coluninhas, tá? Então, vamos fazer aqui pra vocês realmente conseguirem visualizar o que eu tô explicando. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um ponto, tá? Pontinhos menorzinhos pra gente conseguir preencher bem, já que a gente tá utilizando só dois fiozinhos, né? Aqui. Agora, eu avancei mais ou menos a mesma medida desse meu outro ponto, né? Aqui. Opa, peraí. Acho que deu um nozinho lá atrás. Foi isso mesmo, ó. Sabia. Vou só ver o que aconteceu aqui, gente. Deixa eu virar. Aí, pronto. É isso, gente. Bordado exige paciência. Tem que ir devagarzinho. Então, agora eu vou furar dentro do mesmo buraquinho aqui desse meu último ponto. Né? Assim que a gente faz o ponto atrás, então, eu vou avançar um pouquinho. E eu vou furar no mesmo buraquinho do meu ponto de trás. Por isso, chama ponto atrás. Fazer só mais dois aqui, e aí vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui do ponto matiz, né? Então, avancei, voltei dentro do ponto de trás. Vou avançar mais um aqui. E dentro do ponto de trás. Pronto. Aqui já tá bom. Agora, gente, ó. Eu vou fazer uma outra fileira aqui pra preencher essa área, tá? Mas eu vou começar ela pela metade dos meus outros pontos. Então, ao invés de eu começar ela aqui, ó, na mesma altura desse ponto, eu vou começar pela metade. Tá, ó? Metade aqui desse ponto. Então, eu vou dessa metade pra metade do ponto de trás. Aqui também. Aquela metade eu vou pra essa aqui. E aí, gente, se vai surgindo espacinhos em branco entre eles, não tem problema. Você pode sobrepor os pontos, tá? Inclusive, eu indico que façam isso pra ele ficar bem preenchidinho, bem bonito. Como aqui, né, uma coisa assim mais... Ah, a gente tá usando uma linha colorida, a gente tá com, né, um tema aí de carnaval. Eu acho que tem que fazer as coisas de forma mais livre mesmo, tá? Então, tudo bem, se você quiser aí acabar sobrepondo um pouquinho os pontos, não tem problema algum, tá? Então, fazendo aqui. Vou sobrepor mais um aqui. Pra ficar bem preenchidinho mesmo. E aqui a mesma coisa. Desse aqui, eu vou pro meio do outro ponto. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou aqui pro meio do outro ponto. E olha como fica bonito, né, quando a gente faz assim, com a... Com essas linhas misturadas. A gente ainda tem o colorido, né, aqui do metalizado. Da nossa linha Light Effects. Deixa eu só puxar pra trás esse aqui. Pronto. A gente ainda tem esse colorido, mas ao mesmo tempo agora a gente tem o vermelho, mas em evidência, né. Que super funciona aqui pra esse bordado, que a gente tem bastante detalhe em vermelho ali na nossa colombina. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou pra metade do outro ponto. E aqui também, ó, na metade. E eu vou assim preenchendo. Indo nessas metades aí, dentro do que eu quero preencher do meu bordado. E ela vai deslizando com um pouquinho mais de facilidade quando a gente faz assim, misturando com essa outra linha. Agora eu vou voltar a preencher aqui em cima. Aqui atrás deu uma... Ai. Vou continuar aqui o meu contorno e depois vou a partir dele. Então, só fazer um pontinho atrás, né, do contorno aí da forma que você quer preencher. Aqui. 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 E aí, podem fazer igual eu tô fazendo, ó, de colocar o dedo aqui dentro pra impedir que a linha embole. Na hora de voltar aqui, ó. Vai segurando a linha. E vai ajudando ela. Aqui, mais uma vez, ó, metade do ponto até a outra metade. Então, metade desse ponto até a outra metade. E vai fazendo assim. E é legal de usar esse ponto pra fazer isso, porque aí você pode ir preenchendo aos pouquinhos, né. Então, se uma parte eu quero fazer um pouco mais grossa, a outra eu quero fazer um pouquinho mais estreita. Esse ponto ajuda muito a gente fazer esses volumes diferentes em uma mesma peça, né. Em um mesmo desenho, em uma mesma forma. Aqui, com certeza, eu vou ter que preencher. Aqui vai ficar um vaziozinho. Então, eu vou ter que sobrepor o ponto. Aí, sabia que ia ficar normal, gente. Então, a gente volta aqui e sobrepõe mais um. Aí, pronto. Olha como fica super colorido, gente. Super bonito. E é legal a gente fazer como eu tô fazendo aqui, né. Assim, se você não quer fazer um bordado inteirinho preenchido com linha metalizada. Porque, né, é uma linha que exige um pouquinho mais aí da gente na hora de bordar. Então, você pode fazer um detalhe dessa forma. Que já dá todo um outro ar, né, pro seu bordado. Deixa eu deixar ele bem mais exuberante, né. E é só fazer isso. É só misturar ele aqui com uma linha de meada 100% algodão. Como é um cor molinê, eu também pode pegar a DMC Special, tá. Também são linhas de algodão. A DMC Special. E aí, vocês combinam da forma que você quiser. Por exemplo, se fosse um bordado que teria muito mais detalhezinha azul. Então, tudo bem. Você pode pegar uma linha, o Anchor Molinê. Ou DMC Special azul. Pra misturar aqui, como eu tô fazendo com a vermelha, né. Com a cor que eu escolhi, que é a... Que é a 47 da Anchor Molinê. Que é um tom aí de vermelho, meio bordô. Aqui também eu vou continuando, então, o contorno que eu fiz. Estão conseguindo entender, gente? Tanto aqui o manuseio da linha, como também o ponto, né. Que eu tô ensinando aqui. É um ponto matiz um pouquinho mais livre. Tanto pela proposta do bordado. Quanto porque a linha exige aí que a gente possa fazer essa parte de... Sobrepor um pontinho no outro. Pra garantir que esse espaço vai ficar todinho preenchido. A gente tem que lembrar que a linha, ela não faz curva, né. A gente que tem que fazer aí a curva do nosso ponto. Pra ela funcionar. Aqui é só eu ir voltando também, ó. Da metade daquele ponto pra metade desse. Agora a metade do outro ponto. Deixa eu só desenrolar um pouquinho aqui. Pra metade do próximo. E também é importante a gente usar pedacinhos menores aqui da nossa linha. Porque, ó, aos poucos ela acaba fazendo isso aqui. Como ela é composta por dois fiozinhos diferentes, ela vai abrir, tá? Esses fios. Então, a gente usa pedacinhos menores pra poder ter o maior proveito possível aí da sua linha. Sem acabar desperdiçando por conta desse... Dessa partinha aqui dela. E aí E aí E aí E aí Voltou a preencher essa partinha aqui de baixo, então eu vou já finalizar aqui e depois vou descer lá, pra não, ó, aqui tá vendo? Ela já vai começar a embolar um pouquinho, não tem problema, gente, isso é natural dessa linha, tá? Então, aqui eu vou só arrematar, mesmo esquema que eu fiz no outro, vou passar a minha agulha por baixo dos pontos, tá? Não vou atravessar nenhum ponto, não vou furar nenhum ponto. Achei a argola, vou passar a linha por dentro dela e vou prender aqui também por baixo de outros pontinhos que foram feitos, só pra garantir que ela vai ficar bem segura aqui atrás. Pronto. E aí, pode cortar mais rente. Inclusive, ó, aqui, né, quando a gente começou, se você quiser também cortar um pouquinho mais esses fiozinhos, pra também não te atrapalharem, ó, também pode cortar, gente. Pronto. Aqui também, ó, que ainda ficou bem comprido, né? Então, aqui também a mesma coisa. Pronto. Aí, olha só, gente, que bonito que fica. Deixa eu até tirar um pouquinho do... Opa! Deixa eu tirar até um pouquinho do zoom. Aqui, ó. A Olga perguntou, esse laço vai bordando por parte, né? Isso! Então, a gente vai fazendo aqui aos pouquinhos, né? Construindo, principalmente aqui, porque ele é bem curvo e ele tem bastante dessa alternância aí, né, de grossura dele. Então, aqui ele começa mais grossinho, aí ele vai ficando mais estreito. Depois, ele fica mais largo de novo, aí, mais estreito de novo, mais largo. Então, é bacana a gente usar esse ponto, porque ele ajuda bastante a fazer essas alternâncias aí de grossura de forma mais suave, né? Igual tá aqui, ó. Fica bem suave, não fica aquela coisa muito marcada, né? Dá pra gente fazer aí as curvas bem bonitinho, bem sinuoso, que ele fica direitinho, tá? Então, vocês querem que eu termine aqui com vocês esse? Se vocês quiserem, eu já termino, gente. Deixa eu só botar aqui no meu suporte de novo. Digam aí se vocês querem que eu já faça aqui com vocês. Eu acho que é bom, né? Porque aí vocês veem todo o processo. Deixa eu fechar aqui. Lembrando, gente, que todos os materiais que eu mostrei aqui na live, vocês encontram no site ou no aplicativo do Bazar Horizonte, tá? Todos eles mesmo. Então, as linhas, as tesouras, até aquele passador de linha que eu mostrei da Primm também pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui mais um fiozinho do vermelho. Então, aqui, gente, o destemple. Então, eu vou pegar aqui os meus fiozinhos, vou dar uma descabeladinha neles. Consegui separar um. Eu vou puxar. Aí. Vou unir ele aqui com a minha linha metalizada. Aqui. Vou dar aqui os nozinhos, né? Essa é a parte mais lenta do bordado pra mim, gente. É o começar. É dar os nozinhos. É sempre onde eu mais demoro. Agora vai mais rápido. É importante que a gente faça os nozinhos sempre um em cima do outro mesmo, pra ele dar aquele volume e ficar um nó maior. Aí. Agora foi errado. Pra gente conseguir mesmo fazer um nó mais grossinho pra ele não ultrapassar ali pra frente do nosso tecido, quando a gente começar a bordar. Aí. Agora foi. Então, deixa eu ver. Noêmia também falou boa noite, ficou perfeito. Muito obrigada. Então, vou só cortar aqui eles pra ficarem mais ou menos na mesma altura, né? Pra facilitar aqui pra gente. E passar aqui pra agulha. Outra dica, gente, que o pessoal costuma dar bastante quando a gente vai bordar com linha metalizada, é você molhar a sua linha. E realmente ajuda, viu? Porque aí ela fica um pouquinho também mais fácil da gente controlar aqui. Então, vou continuar aqui a partir dessa metadinha aqui. Vou subindo já pra próxima. Aí. E mesmo esquema, gente. Da metade de um ponto, eu volto atrás na metade do outro. Como se fosse um ponto atrás mesmo. Né? Ele é feito, então, aí por várias sobreposições de pontinhos atrás. Até a gente preencher toda essa área aqui que a gente quer. Ó, aqui ficou um buraco bem grandinho entre eles. Então, mesma coisa. Vou voltar ali atrás. E vou sobrepor mesmo aqui em cima. Até preencher. Porque aqui é mais importante que a gente tenha a nossa peça todinha preenchida. Do que que ela fique com os pontos super simétricos, super certinhos, tá? Principalmente porque aqui a gente já tá trabalhando com uma linha bem multicolorida, né? Então, ela já dá esse efeito aí um pouquinho mais misturando as cores de uma forma irregular. Então, não tem problema se esse ponto fica também um pouquinho mais irregular. Porque é essa carinha mesmo que ele vai ter aqui. Quando o nosso objetivo é principalmente o preenchimento, né? E a cor. Aqui o legal mesmo é que ele ficasse com bastante cor, né? Porque tem bem essa temática de carnaval. Pronto, gente. Ó, fizemos aqui. Então, deixa eu virar aqui pra vocês verem como ele ficou finalizado. Olha que gracinha, gente! Então, ficou aqui, né? Bem colorido. Puxou um pouquinho mais pro vermelho. Porque a gente usou aqui, né? Escolheu misturar a linha Ancor Mouliné junto da nossa linha aqui. A DMC Light Effects, tá? Então, mais uma vez, se vocês querem procurar aqui. Essa linha no site do Basal Horizonte ou no aplicativo. Vocês podem colocar como DMC Joia. Que ajuda bastante aí vocês a encontrarem qual que é essa aqui, tá? Porque essa categoria aqui da Light Effects é conhecida como Joia, tá? Então, gente, deixa eu voltar a câmera aqui pra eu conversar mais um pouquinho com vocês. Deixa eu ver. A Adleia também tava aqui. Noêmia. Muito obrigada, gente. Bom, gente. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí de misturar, então, as linhas, né? Diferentes na linha de algodão junto com a linha de meada metalizada. Porque ajuda bastante a gente a fazer isso. E aí, perdendo um pouquinho do medo, né? De usar a linha metalizada. Eu acho que, às vezes, a gente evita de usar ela por conta dessa textura um pouquinho mais difícil. Vocês viram aqui no vídeo, gente. Ela emperra um pouquinho. Mas vale muito a pena, porque o efeito dela é lindíssimo. Então, dá um up no seu bordado. Deixa a sua encomenda, né? Ou o seu presente. Enfim, o bordado que você tá fazendo aí é muito mais interessante. Então, é bem bacana da gente se aventurar aí nessas linhas com efeitos, né? E texturas diferentes. Porque fica muito, muito legal. Fica muito bonito mesmo, gente. Vale a pena. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui ao Bazar Horizonte e a Linhas Corrente por terem me convidado pra dar mais uma aula pra vocês. Espero vocês, então, na Mega Artesanal, gente, do dia 28, agora de julho, até o dia 2 de agosto. Passem também no stand da Linhas Corrente em parceria com o Bazar Horizonte pra vocês verem essas linhas de perto. Eu também farei demonstração com o DMC. Então, vocês vão ver eu utilizando, eu bordando essas linhas lá pessoalmente, presencialmente, né? Pra vocês verem como é que funciona, como que eu gosto de fazer. Enfim, dar umas dicas também, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Sigam as nossas redes sociais, a Linhas Corrente, né? Então, S só no Linhas. No Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Estamos com conteúdo novo toda terça e quinta no YouTube. Tanto conteúdo de bordado, quanto de crochê, tricô e costura também, tá? E sigam as redes do Bazar Horizonte pra vocês verem quando a gente tem novas lives, né? E também aí dos produtos, promoção, tudo. Então, sigam o Bazar Horizonte aqui no Facebook e no Instagram e no YouTube também, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal comentou. A Olga falou muito lindo. A Célia Fernandes falou boa noite, Bruno. Hoje não deu pra assistir o começo da live. Estava fora de São Paulo, cheguei a pouco. Não tem problema, Célia. Já vou deixar a live salva aqui. Você vai poder assistir de novo, tá? Já compartilha aí no seu próprio perfil pra você poder achar com mais facilidade. E aí você assiste do comecinho, tá bom? Deixa eu ver, Olga, meia aula. Evelyn, sempre incrível. Muito obrigada, Olga. Muito obrigada, Evelyn. A Célia falou, vou passar no estande. Passa, gente. Estamos com três estandes esse ano. Então, tem muita coisa legal mesmo pra vocês verem. A Idulê também falou incrível. E a Célia, legal. Obrigada, obrigada, gente. Então, boa noite pra todo mundo aí. Uma ótima semana pra vocês. E vejo o pessoal aí na Mega. Tchau, tchau. Tchau, tchau.